Olá, meu amigo, olá, minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Fala comigo. É assim, ó, a gente sai pra garimpar, é cedo, né? 4 horas da manhã, já indo aí distante, rumo bem distante aí, ver se a gente acha uma pedrinha, alguma coisa, alguma paisagem, quem sabe alguma casquinha de ouro, né? Beleza? Eu quero agradecer aí a todos os inscritos, está chegando aos 40 mil, né? E se você puder, deixa um joinha, deixa um comentário pra gente, a gente agradece muito, se inscreve no canal, não custa nada, que chegando aos 40 mil, e hoje a gente vai fazer um belo de um sorteio no canal, tá bom? Então vamos lá, eu volto agora com paisagens de dia, né? Que agora tá noite, não dá pra ver nada. E vamos lá em busca das pedras preciosas. Muito obrigado a todos, Deus abençoe cada um. Bora lá comigo. Bom, e aqui é o seguinte, continuamos, né? Quem conhece aqui? Muitas pessoas conhecem, né? Muitos não conhecem. Temos a caminho, mas tá, já andamos, hein? Andamos muito, 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 muito. Mas a gente vai chegar lá. E é só falar assim, deixa pra lá. Tô dando uma andadinha aqui, né? Esticando as pernas, que eu já dirigi demais da conta. E vamos voltar de lado, Pedrinhas, vocês vão conhecer. Pedrinhas, local das pedras, até o nome, né? Pedrinhas, né? Aí que tem uma aguinha que passa aqui, que bacana. Olha só a paisagem, pessoal. É muito bonito, né? É muito bonito. Dá uma descansadinha aqui, dá um... Depois a gente volta aí, ó. Lá da... Talvez de Pedrinhas ou um pouquinho antes, será daqui a pouco. E aqui estamos perto de paraquelas passagens. E aqui estamos perto de paraquelas passagens. Passamos, né? Paraquelas-sul. Tomara aquele lugar que rima com paraquelas-sul, viu? Aí achamos aqui essa ponta aqui. Vai e falta muito pra chegar lá ainda. Rapaz, quanto andar, meu Deus do céu. Tem um riozinho aqui, ó. Porra não. Não vou ficar nervoso. É, pelo jeito tem nada, né? Bom, não chegamos no destino ainda, nem Pedrinhas, né? O cara tá lá em cima, a GoPro tá lá dentro. O que que acha desse daqui? O que que vocês acham do local aqui? Nada, né? O Isaac sumiu. Acho que o Caipora pegou ele. Levou pra Patoca. Esgoto, pelo jeito é rosinha. Não vou nem chegar lá. E daqui a pouco eu volto. Tem muito chão pra rodar ainda. Tem muito chão. O que que o Isaac achou ali? O que que você achou, Isaac? Um quarto, não? Ele achou um quarto, pelo menos, né? Quem sabe? Tem pelo menos um ouro aqui nesse quarto. Aí, ó. Aí que bacana, Pedrinha de Quarto. Já começou a animar o negócio aqui, hein? Perdi. Claro de Paraquera-sul. 500 quilômetros de Paulínia. Mais ou menos, né? O tamanho do quarto. Rapaz. Bom, tá aí, pessoal. Depois de andar 500 quilômetros ou mais, chegamos, né? Chegamos aqui, ó. A praia de Ilha Cumprida. Mas não senti muita firmeza, né? Eu acho uma pedrinha tão bonitinha ali, ó. Que eu não sei o que que é. Parece grafite. Parece... Sei lá. Tem que analisar, mas é bonitinha. Mas vamos ver por aqui, né? Eu não senti muita firmeza na coisa, não. Mas vamos lá. Eu sou assim. Olha que bacana essa aqui. Parece que é muito carbonado, mas não é. É barçal, eu acho. É o tipo de uma ferragem. Mas não quer o que eu falei, não... Não vi muita firmeza, não. Se fosse pra vir na praia, eu vinha... Vamos lá, né? Vamos ver. Não pode desanimar, assim, né? Na chegada. O único desanimo meu aqui foi a caminhada, né? Foi muitos KM. Muito KM rodado. Ai, meu Deus. Como eu sofro. Deixa eu dar uma visão aqui geral pra vocês, ó. Perigoso tá lá na... Tá lá. Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar. E aqui é a praia, ó. Ilha comprida. Mas é o que eu falei. Eu não saí pra ir praia, né? Saí pra garimpar. Não tá de bom tamanho, né? Ah, quem sabe ainda melhora, né? Vamos esperar aí. Falar pra vocês, ó. Ah, sem comentário. Tem uma vazante que eu não sei pra onde que ia. Pra onde que vai. Vamos lá, beijando a praia. Aí eu volto. Bom, pra aproveitar a viagem, olha o que eu achei aqui. Nancei nesse... Olha aqui. Que coisa mais linda. Agora, olha o tamanho do cristal de quartzo rosa. Que coisa mais linda do mundo. Olha só. Agora, será que tá no caminho das pedrinhas? Será que é lá que tem? Porque nós estamos indo pra lá agora. Estamos aqui sentindo pedrinhas. Olha só que coisa mais linda. Tamanho do quartzo rosa. Ali tem mais. Eu não vou filmar aqui, não. Que vai que o dono não gosta. Você que não sei se é madeira petrificada. Não, não é. É uma formação de calcário. Esculpida pelo tempo, né? Mas que bacana, né? Vambora. Aí, pelo menos alguma coisa foi achada bonita. E aí, pelo menos alguma coisa foi achada.